Música Agora veremos polinômios, polinômio reduzido. Para isso vamos utilizar esta expressão aqui. Aqui, x ao quadrado mais xy mais xy mais x ao quadrado mais xy. Para encontrarmos o polinômio reduzido, a primeira coisa que nós devemos fazer é identificar os termos semelhantes. Lembrando, o termo semelhante é aquele que possui a parte literal igual. Lembrando que o coeficiente numérico aqui na frente é 1. Então, quais são os outros polinômios que possuem x ao quadrado? Parte literal igual. Temos aqui x ao quadrado e os demais é xy, xy, xy. Então, sabendo que temos monômios semelhantes, assim podemos fazer a adição algébrica deles. Lembrando também lá, o conceito de adição algébrica que nós já vimos nas aulas anteriores. Mantemos a parte literal e somamos os coeficientes. como aqui tem 1 e aqui na frente tem 1 coeficiente numérico, será 1 mais 1. Mais os coeficientes numéricos de x vezes y. 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, e a parte literal mantém-se. Assim será 2x ao quadrado mais 3xy. Essa é a forma reduzida desse polinômio. Vamos ver mais um exemplo de redução de polinômio. Então, temos, vamos botar exemplo 2, 3a menos 5ab mais 8b menos 2a mais 3ab menos b. Então, para fazer a redução desse polinômio, para reduzir esse polinômio primeiro, vamos encontrar as partes semelhantes. Pois elas possuem a parte literal igual. Vamos identificá-los. E vamos fazer a soma de ambos. 3a menos 2a, temos a. Menos 5ab mais 3ab, menos 5 mais 3, menos 2ab. 8 menos b, mais 7b. Dizemos que essa expressão a menos 2ab mais 7b é o polinômio reduzido de 3a menos 5ab mais 8b menos 2a mais 3ab menos b. Vamos fazer mais um exemplo, então. Então, temos aqui, ó, exemplo 3. 3x ao quadrado menos, menos 9x mais 4 mais, menos 7x mais x ao quadrado menos 3. A primeira coisa que devemos fazer é analisar que temos os parentes e temos sinais negativos. Então, teremos agora, antes de começar a fazer as somas, eliminar os sinais. Eliminar os parentes através da aplicação dos sinais. Então, eu vou copiar 3x ao quadrado. Lembrando que quando eu tenho menos fora do parentes, significa que eu tenho 1 multiplicando o que está dentro do parentes. Por isso que ele vai invertendo o sinal. Ó, menos 1 vezes menos 9x. Regra de sinais na multiplicação, menos com menos, mais. Então, mais 9x. Menos 1 vezes mais 4, menos 4. Mais com menos, vai dar menos 7x. Mais x ao quadrado, menos 3. Eliminando os parentes, agora temos que encontrar os monômios semelhantes. Então, temos aqui 3x, x ao quadrado, 9x, 7x, menos 4, menos 3. 3x, mais x ao quadrado, 4x ao quadrado, 9x, menos 7x, mais 2x, menos 4, menos 3x, não. Menos 4 com menos 3, menos 7. Essa aqui, então, é a forma reduzida deste polinômio.